Agora, a última situação, o detalhamento da curva mesmo, da hélice, que ela vai ter alguma coisa que nós temos que nos preocupar. A planificação dela, ela tem que ser detalhada, só que se eu tentar pegar uma dimensão por conta, ele não vai pegar. Pois é, estranho isso, né? Então vamos mostrar aqui, olha, planificação, cria um esboço, esse esboço vai me ajudar algumas coisas. Qualquer livro de chapas metálicas que descreve esse tipo de trabalho com rosca transportadora, deixa claro que a forma dessa chapa são dois círculos. Mas no SOLIDWORKS, quando a gente faz a planificação, ele considera isso uma SPLINE. Então eu tenho que fazer uma aproximação para que ele reconheça isso como uma curva. Então eu ainda posso colocar as medidas nele aqui, coloco também os raios aqui também. Eu só coloco ele como leitura, sem nenhum problema. Aqui é o primeiro raio, e aqui embaixo eu já coloco o segundo raio. É uma aproximação para que ele nos ajude a interpretar e gerenciar as informações. Então aqui no caso, o segundo raio colocado, e também essa dimensão aqui. Então com tudo isso já colocado, eu confirmo as informações e posso sair da planificação. Eu não vou utilizar ela agora, eu tenho que detalhar a peça, faço o desenho dela, vou colocar aqui no meu A3 também. E observe que eu vou colocar a vista superior e a frontal ou traseira, tanto posterior, tanto face. Então aqui no caso, eu coloquei essas vistas e posso também inserir a planificação. A qualquer momento aqui nessa vista planificada, eu posso pedir também a exibição do esboço. Itens do modelo... Ah, sim! Posso confirmar aqui, para puxar todas as dimensões, de todas as vistas, todo o modelo, e ele insere. O mais importante, se eu precisar, posso ocultar inclusive o esboço ou não. Eu fico com ele, porque ele tem a marcação. E aqui eu peço para ele organizar essas dimensões. Lembra que eu tenho quatro dimensões de 100 ali de altura, que são igualados, se é pelo recurso de hélice que eu tenho. Mas eu posso excluir a qualquer momento isso. E aqui a mesma coisa, eu posso eliminar essas duplicadas aqui em cima, ou mantê-las. Então, tudo disposto, tudo definido. Eu posso confirmar, então, a posição, confirmar a execução do comando. Então é assim que eu detalho, então, a curva, a hélice da minha... Eu consigo detalhar, então, no caso, a hélice da minha rosca transportadora. Esse que é o procedimento, esse que é o passo a passo, e está aqui definido e inserido.